Olá a todos, doutora WebDev nº 107, vídeo 3179. Continuando na lição 9.1, os componentes internos, parte B, agora vamos fazer para usar o componente interno. Esse é o nosso projeto WebDev interno componente amaril, que se encontra no repositório. Foi o que a gente fez na aula anterior do WebDev. Vamos entrar nele. Então esse foi o componente que nós fizemos na aula anterior. Vamos fechar. Vamos entrar agora no projeto meu WebDev site de iniciar produtos amaril. Esse projeto também se encontra no repositório em Dev. Então a gente vai entrar aqui nesse meu WebDev. Vamos clicar aqui duas vezes e já estamos no nosso projeto. Etapa 2. Usando o componente interno. Depois de criado seu componente interno, pode ser usado em qualquer outro projeto WebDev. Vamos agora ver como esse componente pode ser reutilizado. Nesse exemplo, apresentaremos um uso direto do componente interno. Para compartilhar recursos, recomendamos que você use o componente interno por meio do SCM. Consulte o componente interno para obter mais detalhes. Em nossos exemplos, vamos importar o componente interno para o Full WebDev site. No meu caso, a gente vai usar o meu WebDev site de iniciar produtos amaril. Ou pode usar em outro qualquer caso também. Incluindo o componente interno no projeto. Na faixa de opções, no panel projeto, no grupo projeto, expanda importar e selecione o componente interno de um arquivo. No caso, projeto, projeto aqui e import. Selecione o arquivo do interno componente que foi criado. Esse arquivo corresponde ao componente que foi criado anteriormente. O componente interno está incluído no projeto. Vamos clicar aqui em projeto. Vamos clicar aqui em import. E aqui em um componente interno. Aqui a gente pode copiar de um SCM ou copiar de um arquivo. Vamos copiar de um arquivo. Vamos dar ok no SCM. Aqui nós temos interno. O WebDev interno. Vamos clicar nele. Vamos clicar aqui em interno componente. E está aqui em interno componente amaril. Clicando nele. Vamos dar ok no SCM. Está aqui em interno componente. E apareceu aqui o nosso interno componente. Vamos entrar no nosso page de lista produtos. Vamos clicar aqui no nosso looper. E vamos descer ele para baixo aqui. Mais um pouco aqui. Aqui está bom. Para usar o componente interno, vamos instanciar o modelo de controle da web fornecido pelo componente interno na página inicial do site. Para fazer isso, no editor, abra a página, pergilice produtos. Aqui a gente fez há pouco tempo. Pergilice da produtos. Clique duas vezes em nome no painel explorador de projetos. Já estão aqui. Mova o looper encontrado na página para o fundo para inserir o template de controle interno. Foi o que nós fizemos há pouco tempo com o looper. Selecione no painel criação, container, modelo de controle. Então a gente vai entrar aqui em creation, container e modelo de controle. Vamos clicar em creation, container e controle template. Aqui aparece os templates que nós vamos escolher. Observação. O modelo connection, que é esse aqui, corresponde ao modelo de controle usado pelo grupo R do usuário que vimos na lição anterior. Selecione o modelo proveniente do componente interno e valide. Clique no local onde o modelo deve ser posicionado. Vamos escolher esse aqui. Vamos então continuar aqui. Creation, container, quantum template. Vamos escolher new left, dar um ok. E aqui já paramos aqui no meio. Fechou. Vamos verificar o modo de operação do modelo de controle. Execute a página de testes, digite o endereço, validar e uma mensagem confirma a assinatura. Vamos clicar aqui. Vamos executar. Estamos aqui. Vamos botar aqui email mail, marildomatos arroba gmail.com Vamos clicar validar com sucesso. Próxima lição. Lição 9.2 Gestão automática de erros. Caso você não for inscrito, inscreva-se no canal Marildo Matos. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Também seja patrocinador do canal ou seja membro e tenha acesso a benefícios para assinantes. valores a partir de R$ 6,99 mês. E agora, com quem adquire produtos da PC Software, o Endeavor DeveMobile, entre em contato com Adriano Boller, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Música 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 E isso é pessoal, mais uma aula finalizada, valeu, tchau! 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 Tchau!